Para todas as minas firmeza, para todos os caras da Oeste, vai começar mais uma, na Paraná Oeste. Ai, caralho. Perfeito. Mas ainda estão muito desanimados. O que é isso? Aê, encosta pra cá, Ariel. Para dar uma amassada na Ariel, encosta pra cá, na cabel. E a Ariel, encosta pra cá, na cabel. É isso aí, calma. Ai, Ariel, não custa com a fogo ainda, não. A Ariel começa? A Ariel começa. É isso aí, a Ariel começa. Então, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Que já saiu uma ameaça aqui, fiquei sabendo que a Ariel vai bater nele. E ele vai bater nele, só que de rima. Bora, bora. Vai, DJ. E se vocês amam essa cultura, quanto odeio Bolsonaro, grita hippie, 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 hippie. E se vocês amam essa cultura, quanto odeio Bolsonaro, grita hippie, 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 hippie. Então demorou o que eu vou fazendo na sessão? Esse é o Lacabel, lá da batalha dominação. Só que, meu mano, você não pega o raciocínio, você vem da dominação, mas deixa o rap que eu domino. Porque você não tem como fazer, sinceramente, você não vai bater de frente, não é competente. Até porque eu tô de frente com o Lacabel, só que eu vou esfarelar, tipo uma bolacha Mirabel. Você vai ficar extinto do prateleira, você sabe que eu não tô no rap de brincadeira. Se é pra matar ou se é pra morrer, independente do beat, eu pego e vou desenvolver. Vou atacar você, vou amassar você ou vou matar você. Eu acho que você não vai nem surpreender. Na verdade, você vai surpreender sim. Deixa a plateia surpresa do quanto você é ruim. Ei, 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 como que eu não tenho competência? Sou artilheiro do meu time e te mato na vivência. Eu pego suas linhas táticas, você ficou tão perdida e eu quebrei a sua zaga. Fiz fonte em placa, você me assimilou. A dominação é minha casa, mas num hip hop eu moro. E faço dele a minha casa em qualquer lugar. Hoje na leste da sul você vai voltar. Vai voltar porque eu vou te chutar daqui. Cortei a sua cabeça, vou pendurar ela pra mim. Vou olhar pra fazer uma história. Até travei, perdi a rima, mas voltei pra continuar a história. Fazendo a minha glória, todo dia eu acordo. Você não mede a minha competência, eu me surpreendo porque eu tô vivo e tenho vivência. Vão, 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 barulho pra esse round. Família, barulho para quem que eu sou das imaginas. E aí é eu. Diferentemente de barulho para quem que eu sou das imaginas de lá, caber. Ariel, um a zero, mas nada está perdido, tudo que vai. Vocês querem o quê? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Você viu? Ela falou que vai te bater, hein? Eu não deixava. Na minha quebrança daí dava com bela. Falou que você é chato. Falou que você é ruim. Levanta a mão só do beat DJ. Se ela pegou no ataque, você também pode ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar é um bom ataque que ela não vai responder. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou. Ei, pra combinar com o seu cabelo eu vou te mantar de sangue. Vai ser tanto tiro, você vai se perder nesse panque. Falou tanto que eu era ruim. Mas quem é você, o juiz do rap, pra poder julgar a mim? Presta atenção no que cê fala. Tudo que vai volta, menos o dinheiro do aluguel. Pelo menos as contas já tá paga. E hoje eu vim aqui no ofício, vou te matar. Seu óbito vai ser cobrado. Sua mãe vai ficar triste. Sei, vai chorar até seu namorado. Vai ficar tudo bem. Derrotada? Você vai voltar hoje carregada pra casa. Perdi umas palavras, mas voltei. Desculpa. Às vezes eu até travei. Tá louca, tá com sua mãe e sua namorada, hein? Você vai deixar? Maluco, falou que você vai ficar machada de sangue. Então vai. Vou, 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 vou. Ah, ah, aê. Oh, oh. Um, dois, dois, três. Falou que vai até me manchar de sangue. Mas olha só, parceirinho, como que cê fez a hipocrisia. Primeiro cê não vai me manchar de sangue. Já tô manchada de sangue. Desculpa, eu tô naqueles dias. Eu tô me perfeita. Acho que cê não entende. Cê sabe, meu parceiro, que aqui eu vou te explanar. E realmente, parça, o meu namorado vai chorar. Eu vou ganhar, ele até vai se emocionar. Cê fica desacreditado, porque você não pega improvisado. Um ataque seu, você gastou à toa. Trinta segundos pra não mandar uma rima boa. Cê fala que eu sou de misto, rap, mano, pode pá. Na verdade, eu não sou Deus para te julgar. Mas eu sou MC. Isso é batalha de sangue. Se cê não tá pronto, cê não descia pro Bang Bang. E aí, família, vocês ouviram assim, mas do jeito que aconteceu, quem não gostou, palminha, muito barulho à minha esquerda, para Lacabel. Muito barulho à minha direita, para Ariel. Ariel para a semifinal, muito barulho para Lacabel. Lacabel, meu namorado, fala onde que a gente te encontra. Salve, família, obrigada aí pela atenção. Quem quiser me procurar é arroba, ardelaine, lacabel. L-A-C-A-B-E-L. E segunda-feira tem batalha de dominação ali no Largo São Bem. Quem quiser encostar, encosta lá. Tamo junto, é nóis. Pau, 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 massa.